Lá, 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 ah, ah, ah Puta os seus tete Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metem marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metem marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evoca, que eu vou te levar pro homem Tu não vale gravar, repostar no Instagram, se não brega com os meus contatinhos Vamos viver o momento, foda o teu do top, se encontra aqui tu tem uma sete Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do escobaias, na piroca tu rebola lentinho Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do escobaias, dentro da revolta Tocando escobaias, as bichas jogando na cara Na mirada do flash da palma, nós mais de baixo Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minha glocada E aí DJ escobaias, faixa preta da putaria É ele mesmo, o máximo de... E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo